Eu sou fogo, pai Não sei se vou adorar Esses seus abusos Não sei Vou adorar Os celulares surdos Você Vai adorar Por aí ou fora Constribuindo sonhos Os carinhos Que você me prometeu Você me ama E depois reclama Com seus desejos Pra vengança dos sagrados meus Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Oh, que supor Eu sei Quem tem valor da terra Para venganar Eu não Não posso mais 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 Não posso mais